A CIDADE NO BRASIL Vila Moura, Troia, Nezarek Pico, Ponta, Praia da Galer Sítio, Serra, Sagra, Santo André Pico, Ponta, Praia da Galer Sítio, Serra, Sagra, Santo André Pico, Ponta, Praia da Galer Sítio, Serra, Sagra, Santo André Pico, Ponta, Praia da Galer Sítio, Serra, Sagra, Santo André Pico, Ponta, Praia da Galer 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 Sítio, Serra, Sagra, Santo André Pico, Ponta, Praia da Galer Pico, Ponta, Praia da Galer Pico, Ponta, Praia da Galer Orte, engre, do Iruísmo, costa nova, salve do Porto, Vila, More, Troja, Nezere. Porto, Spera, Zé, Galer, Igre, Branca, Orte, Spera, Zé, do Iruísmo, costa nova, salve do Porto, Vila, More, Troja, Nezere. Vila, gorm nom, costa nova, salve do Iruísmo, Pila, Irma, Ivira, Vila, Che 생o, Nezere.